Estamos de volta com o Vale Urgente. Juliana, você seria capaz de vir aqui ao programa e falar um pouquinho da edição de hoje? Que eu gostei, hoje a Juliana fez uma edição que tem que dar os parabéns. Dá uma salva de palmas para a Juliana, porque hoje ela caprichou. Hoje está no capricho. Bem, o que você falaria para o Djalma, Ana Lígia? Eu sou tímida. Essa voz não é da Ana Lígia. Ana Lígia, falaria o quê? Nada, hein Pedrão? Não tem nada para a Ana Lígia falar? Ele grita lá, que eu não vou ouvir nunca aqui, né? Corpo de Bombeiros. A cerimônia do Corpo de Bombeiros e passagem de comando, né? O Coronel Ernesto Rizeto, sujeito fantástico, comandou o 11º Grupamento de Bombeiros de São José dos Campos, que compreende o Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Muito bem. Venceu o prazo dele, venceu o tempo dele. E agora quem assume é o Tenente Coronel Silva, um sujeito maravilhoso. Chegou a São José dos Campos como 2º Tenente. Nós acompanhamos toda a trajetória dele. Ele teve uma época, queriam transferir o Tenente, né? Que era o 2º Tenente, o Silva, para São Paulo, aquele rolo todo. Na época, prefeito Emanuel Fernandes, com uma ligação impressionante com o governador do estado de São Paulo. Fui pessoalmente conversar com ele, porque o Silva é um sujeito bom para a nossa cidade. Então, ele ficou aqui, né? Comandando, ajudando. Está até hoje e hoje ele assume geral. Comandando o Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira. É o comandante geral do Vale, Litoral e Serra. Mostra hoje como foi a cerimônia. Hoje nós estamos na sede do 11º Grupamento de Bombeiros de São José dos Campos. O objetivo é a assunção de comando. Sai o Coronel Ernesto Rizzetto, ele se aposenta e assume o 11º Grupamento de Bombeiros de São José dos Campos, responsável por todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, o Coronel Silva. E com ele que nós vamos conversar daqui a pouco e acompanhar a passagem de comando. Eu quero pedir aqui a ajuda do 1º Tenente Diniz, do Corpo de Bombeiros, para que o senhor pudesse mostrar para a gente a função dessa tropa e por que eles estão ali vestidos de amarelo, para a gente entender um pouquinho o que vai acontecer na solenidade. Temos representantes com o EPI de combate a incêndio, né? Temos também o pessoal com equipamento de salvamento em altura, também para salvamento em poço, esse tipo de operação. E esses de amarelo, Tenente Diniz? Aqui representantes do combate a incêndio em área vegetal, né? Cobertura vegetal. Então, nosso combate a incêndio em mato, esse tipo de ocorrência. Sim, esse é o nosso uniforme operacional, né? Para as diversas ocorrências. E aqui, inclusive, nós temos representantes de bombeiros municipais também, que já estão trabalhando juntamente com os bombeiros estaduais. Então, o pessoal que está com a farda é diferente ali, em outra cor. Somando e fortalecendo aí o time. Sim, com certeza. Agora, a gente olha lá a distância, Dijama, mostra lá a escada Magiro. Eu acho que desde criança, né? A viatura que se destaca é a escada Magiro, por conta do seu tamanho e também a altura. Quantos metros tem essa escada? Essa tem aproximadamente 45 metros, né? Depende muito do ângulo de inclinação que você vai trabalhar com o caminhão alta escada, mas é aproximadamente uns 45 metros. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui prestigiando o Coronel Silva, que é um parceiro, né? Inclusive da Polícia Militar, o bombeiro é da Polícia Militar e sempre foi um parceiro em ocorrências, um excelente profissional. E nós estamos aqui parabenizando e desejando sucesso ao Coronel Silva nessa nova empreitada. Bom, Antônia, é um prazer ter essa solenidade hoje, né? De uma entidade tão importante que é o Corpo de Bombeiros, que salva vidas todos os dias. Eu mesma aprendi suporte básico de vida com eles na faculdade. E quero parabenizar o Tenente Coronel Silva, que assume hoje esse posto de chefia. É um profissional muito competente e que tenho certeza que vai ter muita sorte nessa nova empreitada. Meu Brasil, quando eu leio a tua linda história, tão cheia de bravura e tão cheia de glória, eu me ufano de ti, da tua gente boa, que luta pelo bem e pelo amor perdoa. Terra de Veracruz, de Santa Cruz, finalmente Brasil. Floresta colossal, caboclo varonil. Terras e homens surgindo em prêmio original ao feito singular da frota de Cabral. Por isso, ao meu Brasil, quero dormir em ti, minha hora derradeira. Dormir e sonhar o meu sono final, no coxinho do teu seio, amigo e maternal. Uma salva de palmas pra Juliana. Caprichou nessa, hein, Juliana? Nem só de puxão de orelha vivem as pessoas. Juliana, gostou da homenagem, Juliana? Eu sou tímida. Ué, mas eu tenho que ir, né? Ah, brincadeira. Ana Lígia, eu quero ouvir a sua... Canta uma música pra mim, Ana Lígia, por favor. São Baraná, suco de cajou, levada para a sua cerveza. Muito bem. Agora com o Héquio, né? Vem cá. Nós fomos até Caraguá-Tatuba pra mostrar pra vocês o centro odontológico do povo. Em Caraguá, fica no centro da cidade e ao lado, na esquina do calçadão, pra você ter uma ideia. Lá você pode fazer o tratamento dos seus dentes, recuperar a autoestima, que o sorriso é tudo, né, gente? Eu gosto tanto de ver as pessoas sorrindo e, de repente, aqui tem pessoas que não gostam de sorrir, porque, olha, eu preciso fazer um tratamento nos dentes. Vai lá. É barato e com qualidade e você vai recuperar a sua autoestima, com certeza. Mostra aí. Hoje você vai conhecer o Centro Odontológico do Povo de Caraguá-Tatuba, excelência em tratamento odontológico. O Centro Odontológico do Povo é referência em todo o Brasil. O doutor Paulo Godói, que é representante aqui do COOP, é quem vai explicar pra gente. São 12 salas aqui em Caraguá? Isso, Tony. São 12 consultórios, né, contando também com uma sala de raio-x, uma sala de asepsia, uma sala de esterilização e mais um laboratório de prótese. São mais de 20 funcionários trabalhando pra melhor atender os clientes do COOP, o Centro Odontológico do Povo de Caraguá-Tatuba. Todos os equipamentos são esterilizados pra garantir a segurança do seu tratamento. O diferencial do COOP é que não há necessidade de marcar consulta. Isso mesmo, Tony. O paciente não tem necessidade de estar marcando a consulta. Ele chegando ao nosso consultório, ele já é atendido imediatamente. Pra que você possa melhorar a sua autoestima, Centro Odontológico do Povo, referência em todo o Brasil. A gente veio, eu comecei a fazer o tratamento de aparelho e eu acho muito bom, eu recomendo. Estamos aqui esperando você para o melhor tratamento. Se você ainda não conhece o COOP, dá uma passadinha lá. Você que mora em Caraguá-Tatuba e melhora a sua autoestima, melhorando o seu sorriso, tratando os seus dentes. Bom, ontem nós mostramos aqui o caso da dona Ana da Silva, de 80 anos. Você se lembra, né? Olha, eu estava esperando aí um médico para fazer a análise do exame dela. Como a produção fez contato com a Secretaria de Saúde, em cima da hora, e a gente entende isso. Porque aqui é, nós trabalhamos aqui, só explicar uma coisa enquanto eu mostro o vídeo aí. Nós trabalhamos, gente, com o factual. Então não tem aquela história de você pegar uma matéria agora, né? Ou ligar para amanhã, colocar no ar. A gente trabalha com o factual, o programa é ao vivo. Para a gente trabalhar com um negócio frio, não vale a pena. Aí o programa não tem audiência. Então é bate pronto. A gente trabalha com a coisa na hora, né? E então veio a resposta ontem no final da tarde, e a gente fala agora. A consulta da dona Ana foi marcada para o dia 8 deste mês, quinta-feira que vem, às 8 horas da manhã. Tá bom? Aí a senhora passa lá no médico para dar uma olhadinha. Independente disso, tá marcado já, como eu falei ontem, com a doutora Bianca, né? Que também é uma parceira gigante aí da gente, da prefeitura. E ela vai dar uma passadinha também no domingo de manhã para tomar um café com a senhora aí, e já olhar os seus exames, né? E então agora, em dose dupla, para resolver já o problema da dona Ana. Muito obrigado à Secretaria da Saúde por atender também o nosso pedido. Chama o intervalo que eu volto já. Obrigado.